Oi, tudo bem? Aqui é a Heloisa Gimenez, da Sem Igual e da Sala VIP Sem Igual. É um prazer estar falando com você hoje. Você deve estar percebido que a gente não está no nosso ambiente normal. Eu estou num restaurante aqui no Rio Grande do Sul e com uma convidada muito especial, muito querida. É a Mayra, do Pra Ti Bem Feito. Tudo bem, Mayra? Tudo ótimo. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mayra Pereira, então, pra quem não me conhece, nossa empresa se chama Pra Ti Bem Feito. Todas as mídias sociais aí você pode nos encontrar com esse nome, tá ok? Você tem canal no YouTube, não era? Temos canal no YouTube. Mayra LC Pereira, você nos encontra lá. Tem bastante dicas pra quem trabalha com artesanato, pra quem trabalha na área de papelaria, que é a área que a gente atua hoje em dia, né? E estamos sempre colocando postagens novas. Legal. Então, aqui embaixo do vídeo vai ter um bloquinho que eu vou colocar todos os dados da Mayra pra você acessar todos os materiais dela. Mas hoje eu estou aqui porque foi uma coincidência. Eu participei de um evento muito importante na minha vida nesse final de semana. Um evento que realmente estava sendo muito esperado por mim durante todo o ano. e a Mayra também está com uns projetos muito bacanas de empreendedorismo. E eu queria conversar um pouquinho com ela pra que ela me conte um pouco como aconteceu esse contato, como ela foi chamada pra esse processo e tudo mais. E também eu vou contando pra vocês, aos poucos, o que a gente aprendeu. Porque como eu comentei com a Mayra, quando eu estava chegando, é uma avalanche de informação que a gente recebe. E por mais que a gente queira passar tudo pra vocês, fica difícil fazer isso de uma vez. Então a gente vai passando camada por camada, beleza? Você está comigo aí? Então vamos lá. Mayra, conta pra mim como é que foi esse processo. O que é esse projeto, principalmente, pra que o pessoal saiba que existe alguém aí pra ajudar? Enfim, o que que rolou? Começou no início do ano, realmente, pra mim, que é um projeto que se chama Escola de Você. Com duas jornalistas, Ana Paula Padrão e a Natália Leite, que são as pessoas responsáveis pela Escola de Você. E que é um projeto voltado pra mulher, pra o autoconhecimento, pra valorização da mulher. E depois veio um curso de liderança também da Escola de Você. E no meio do caminho, parcerias foram se formando e a Escola de Você se uniu com a Unilever e com a ONG Aliança Empreendedora. Que é, assim, uma ONG que está super interessada em alavancar os negócios dos microempreendedores. E dessa união nasceu o projeto Hora de Brilhar. E várias pessoas se inscreveram, foram 921 inscrições, já tinha 1% de chance. E aí, todas essas inscrições eram pra contar a história do seu empreendimento. Histórias inspiradoras, principalmente de mulheres, né? Que muitas mulheres, uma porcentagem muito grande das brasileiras, querem empreender. Mas só 7% realmente vão atrás e começam a empreender. E eles querem mudar isso, né? Então eles estavam procurando histórias inspiradoras pra outras pessoas, pra outras mulheres. E dentro dessas 921, foram escolhidas 10. E aí a nossa história foi escolhida como uma das 10 histórias mais inspiradoras aí que nós temos no Brasil. E pra nós é um grande orgulho, uma grande felicidade estar entre essas 10 mulheres maravilhosas, né? Que vão ter todo esse suporte e a gente tá aqui hoje também pra falar pra você que não é só a Mayra, não é só as 10 que estão participando desse projeto, que existem vários outros projetos. Tanto a Escola de Você como a Aliança Empreendedora, eles estão bem interessados em alavancar, né? E mudar um pouco a mentalidade das pessoas, mostrando que é possível, que dá certo. Se você se empenhar e buscar as ferramentas corretas, que esse sonho, ele é o sonho de empreender, de ter o seu negócio próprio, ele é totalmente possível. E outra coisa, esse projeto todo é pago, você tem que... O que você tem que fazer se de repente alguém que tá assistindo você aqui, a gente, queira participar? Como é que funciona? Pra Escola de Você, existe o escoladevocê.com.br, é tudo online, é uma plataforma de cursos online, onde aproximadamente 5 minutos diários, você tem todo um auxílio pra poder abrir a sua mentalidade e saber que você tem potencial sim de melhorar e de seguir em frente. E a Aliança Empreendedora, esse é um dos projetos que essa ONG tem, né? O Hora de Brilhar é apenas um. Eles têm vários projetos no Brasil todo, também tem o site, né? Aliança Empreendedora.org.br e lá também você encontra todos os projetos que eles estão abertos atualmente e sempre as novidades, os novos projetos que eles vão desenvolvendo, fica aberto lá também e é tudo absolutamente gratuito. Então, vocês entenderam? A primeira coisa, o primeiro passo que você tem que tomar é falar eu preciso ter mais conhecimento do que eu tenho hoje, pra conseguir passar para o próximo nível. Então, principalmente, você não precisa fazer isso sozinho. Existem ONGs, existem organizações que já, que a vida dessas organizações é ajudar e inspirar pessoas. O nosso projeto também é tirar você do seu ponto A para um ponto B, entendeu? Tirar desse meio que às vezes a gente fica perdido achando que está sozinho e não é, não está. Então, existem sim pessoas que estão dispostas a ajudar e que estão prontas e capacitadas para isso. Ah, eu acho que tudo que a Mayra falou aqui, eu acho que o mais importante é fazer parte de um grupo. É verdade. Você se unir com grupos que têm o mesmo objetivo que você. Então, aos poucos, nesses próximos vídeos, eu vou contando um pouquinho também do que eu aprendi no evento em que eu participei, que eu estava reunida com mais de duas mil pessoas e o palestrante, em certo momento, citou o meu exemplo para inspirar todas aquelas outras pessoas que estavam ali. Isso, para mim, foi um momento de reconhecimento profundo de que o que a gente está fazendo no artesanato é algo realmente fora do normal, mas que é possível e que eu comecei como você, assistindo a um vídeo, me inspirando em outras pessoas que têm resultados e sonhos também, assim como eu tenho, mas que não fiquem parada, deem o primeiro passo. E é isso que eu acho que essa nossa conversa tem muito, que é o nosso resultado, né? A moral da nossa conversa é estar com alguém, não estar sozinho e, por assim, falar, não, eu quero realmente passar para o próximo nível, eu preciso conhecimento, adquirir conhecimento. Tem um monte de conteúdo gratuito, existem alguns outros conteúdos pagos, mas comece, dê o primeiro passo. E para encerrar essa história, eu queria que a Mayra contasse para vocês, porque eu fiz uma pergunta para ela. Ao contrário de mim, ela sempre quis ser empreendedora. Eu sou hoje dona de uma empresa que meu marido deixou, fechou a empresa dele e veio trabalhar na minha, mas isso foi muito por acaso, foi acontecendo, foi meio que se construindo na minha cabeça. E eu quero que a Mayra conte como que ela descobriu que ela tem esse sonho. Então, eu fiz essa pergunta para ela, Mayra, você sempre quis ser empreendedora? Então, o que eu respondi para ela é que é assim, mesmo antes de existir essa palavra empreendedorismo no Brasil, a gente tinha uma veinha empreendedora quando, até depois que nós passamos por quatro dias de imersão nesse curso presencial da Hora de Brilhar em São Paulo, quando eu voltei, a mãe me lembrou dessa história. Quando eu tinha nove anos, aproximadamente, de idade, tinha uma banca de revistas perto da minha escola e eu comprei uma caixinha, um pacotinho de clipes, esses clipes de papel normal, sabe? Só que eram todos coloridos e o pessoal pré-adolescente adorava. E eu pensei, vou comprar o pacote por um preço e vou revender para os meus colegas. E foi daí que a gente começou a pensar, alguma coisa diferente a gente precisa fazer. E depois, com 11 anos, eu comecei a trabalhar com saboaria e com crochê. Eu não queria ser aquela, mais uma menina que trabalhava com crochê e com saboaria. Eu queria ser, ter o nome de uma empresa, né? Eu queria fazer algo realmente que fosse diferente das demais pessoas que eu conhecia que também trabalhavam com isso na época. E aí meu pai veio com a ideia do Pra Ti Bem Feito. E aí, em 96, nasceu, então, a nossa empresa, o nome da nossa empresa, Pra Ti Bem Feito. E a nossa veia empreendedora começou desde aí, sempre querendo ter um negócio próprio. E, de alguma forma, mesmo sem ainda ter as ferramentas e o conhecimento que a gente começou realmente a ter agora, né? Eu acreditava que era possível e que esse sonho ia se realizar. Até me arrepia. E realmente funciona. A gente acredita e vai atrás. Você precisa realmente acreditar, você precisa ter um sonho e, principalmente, colocá-lo em prática. Não precisa ser ele todo amanhã, mas uma fatiazinha é muito importante. Tá bom? Então, eu espero muito que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Eu tô aqui de férias. A Mayra saiu lá da casa dela, andou duas horas pra me encontrar aqui nesse restaurante e a gente poder conversar e passar essa informação pra você. Se você gostou, dá um like aqui no nosso vídeo. E, mais principalmente, eu preciso que você deixe aqui nos comentários o que você gostaria que a gente trouxesse pra você. Qual é a sua dúvida? Você quer começar um negócio? Você trabalha com artesanato? Ou eu quero deixar de trabalhar no meu emprego formal hoje e passar a viver exclusivamente do artesanato? Eu posso dizer que isso é possível, mas que existe um caminho que você precisa seguir. E aí eu posso te ajudar com isso. Então, deixa aqui as suas perguntas. A Mayra também vai deixar os contatos dela aqui. Siga ela em todas as redes sociais, que eu tenho certeza que a gente vai ter uma conexão, uma rede de relacionamento muito bacana. Tá bom? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!